Pré-amplificador modelo CP800, Signus. Pré-amplificador fabricado lá nos anos 80 por essa grande fábrica da indústria nacional. Bom, nesse momento aqui eu estou colocando ele à venda, o link para o anúncio vai estar na descrição. Se você tem interesse em um equipamento desse, assista o vídeo até o final, afinal ele tem mais de 40 anos, tem detalhes. E todos esses detalhes, tanto de funcionamento como de conservação, eu vou descrever aqui nesse vídeo. Então, se você tem interesse, assista. Também se você tem interesse em conhecer esse tipo de equipamento, além do anúncio que eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar um vídeo também dizendo para que serve um pré-amplificador e talvez alguns vídeos onde esse tipo de equipamento apareceu. Aí você pode conhecer um pouco mais sobre o CP800 da Signus. Bom, vamos lá, vamos ligar ele aqui já. Então eu ligo, ele acende um LED verde, ok? Dizendo que está ligado, ele faz um barulhinho que ele tem um sistema de proteção. Então você vai escutar o relé dele acionando aí, tá? Vamos ligar ele, vamos escutar? Beleza, já está acionando. Vamos às funções. Tecla Power, como você já percebeu, acende um LED verde aqui dizendo que ele está ligado. Aqui são as conexões, tem uma função aqui chamada Sub, que é um filtro de subsônico para cortar aquelas frequências que principalmente toca discos, porque esse momento foi feito para o toca discos, é a mídia principal, onde você corta algumas frequências que a gente não escuta, mas o teu amplificador e a tua caixa está reproduzindo. Aqui eu desabilito e habilito o sistema de tonalidade dele, tripla aqui, como a gente já vai ver. EPL, uma entrada específica para um processador externo, um crossover não, um equalizador, uma câmera de eco, né? Então ele tem uma entrada e uma saída aqui. Aqui em cima a gente tem a função estéreo, mono, aqui loadness, reforço de graves e agudos e mute, que é aquele sistema que ele baixa um pouco o sinal, tá? E aqui, uma característica desse equipamento, que é exclusiva, na minha opinião, desse equipamento, ele tem um eliminador, um redutor de ruído interno aqui. A gente vai ver isso aqui funcionando. Bom, aqui o volume do redutor e aqui o habilito e desabilito esse redutor. Volume deslizante, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito. Talvez não seria muito necessário ser duplo, né? Mas é bem interessante o volume aqui, ele é deslizante, ok? Duplo, um para cada canal. Um canal aqui e um canal aqui. Aqui são as regulagens, então você tem regulagens de graves, médios e agudos, graves, médios e agudos por canal. Então esse canal aqui você tem um grave e um agudo, então eu consigo, eu posso deixar um canal, depende da tua caixa, do teu sinal, do que está acontecendo aí no teu equipamento. Você pode deixar um lado com menos grave, outro com mais grave, mais agudo, menos médio, no caso aqui, graves, médios e agudos por canal. Aqui são as chaves seletoras de função, né? Então aqui a gente vai ter a função de gravação, aqui eu posso gravar a programação completa, aqui eu gravo do tape 1 para o tape 2, ou do fono, do tuner ou do auxiliar. Aqui são as conexões que esse momento tem, a gente tem o auxiliar, o tuner, o tuner, o sintonizador, né? Essas duas conexões não são específicas para eles, o auxiliar, o tuner, você pode ligar qualquer coisa aqui, na verdade, mas ele dá essa nomenclatura para você. Fono, sim, é específico, só o toca-disco, tem um toca-disco ligado aí. Aproveitar e testar aqui o fono, enquanto o meu toca-disco ainda está tocando uma música interessante, vamos lá. Um lado, o outro lado, o filtro subsônico, aqui o solto, você veja, ele estava com o redutor de ruído acionado, ó. E aqui eu abro o redutor, ó. Você já vai ver isso aqui funcionando um pouco mais. Então, o fono, e eu tenho uma coisa no tape 1, acho que é, vamos ver? Não, acho que é no tape 2. É. Fecho e abro. Então, a gente viu que todas as funções, todas as entradas, né? Então, você tem o tape 1 e o tape 2. Lembrando que é por chave, né? E ele não habilita a gravação. Quem faz a gravação é a chave aqui de cima. Então, basicamente, é isso. Esse equipamento aqui, ele está na versão, como você pode observar, né? Prata, alumínio escovado, com alças, botões cromados. A gente tem várias versões desse equipamento. Preto, com botão preto, com botão prata. Prata, com botão preto. Sem alça, com alça. Padrão 17, que diz o que sem essa abinha para você colocar em rack. Então, tem várias versões. Esse aqui, é essa aí, tá? Então, basicamente, é isso. Vamos escutar um pouquinho. Vamos botar aqui no auxiliar. Tá? Volume. Um canal. O outro canal. As regulagens. Agudo de um lado. Agudo do outro lado. Médio. Médio do outro lado. Grave. Grave. Aqui o desabilito. Volta para o centro, né? Loading is acionado. Desacionado. Acionado. Vamos ver. Tá? Mute, né? Ele vai dar aquele cortado no som. Ficou bem mais baixo. Mono estéreo. E aqui o desabilito. Desabilitei aqui o meu controle de tonalidade. E habilitei. E aqui o corto todo o sinal. Porque é a conexão EPL aí. E o loadings. Dá um ganho tanto em graves, médios e agudos. Ok? Então basicamente é isso. As funções dele. A gente... Vamos testar aqui de novo as entradas, né? Auxiliar. Rádio. Tá? Então eu estou com o rádio ligado aí. Aqui o auxiliar. Plaquinha pendrive. Normal. Fono. Tocadiscos. Ó. Então a minha musiquinha é mais baixa, né? E o tape está no tape 2. Então é isso aí. Basicamente de função é isso. Todas as conexões de entrada para os teus equipamentos e saídas estão lá atrás. E basicamente... Ah, vamos testar aqui um pouco o redutor, né? Vou colocar aqui. Então aqui ele está habilitado. Na verdade aqui não. Aqui ele está desabilitado, né? Então aqui eu posso... Não altero em nada. Eu ligo ele. Olha lá. Ele cortou. Não sei se você percebeu. Ele cortou os agudos aí. E aqui eu vou abrindo, ó. E ele vai me dizendo o quanto que está abrindo. Eu tenho que esperar entrar o sinal mais alto, né? Olha lá, ó. Fechei. Quer dizer o que? Eu estou cortando mais. Ah, mas perdi o agudo. Põe mais agudo aqui. Opa, tem que habilitar aqui agora. Olha aí, ó. Então ele te fornece aí um redutor de ruído. Claro que você vai ter que compensar depois aqui, né? Tem que ver se compensa utilizar ele ou não. E aqui eu vou abrindo ele, né? Que ele vai abrindo as frequências que ele vai atuando. Então é isso aí. Basicamente é isso de função. Vamos ao estado de conservação dele. É um equipamento em bom estado de conservação. Alças originais. Painel em bom estado. Não tem batida. Muito amassado. Não tem marcas de rack. Mas tem detalhes. Quais são os detalhes? Serigrafia. Normalmente aqui, né? Acaba apagando um pouco a serigrafia. A pessoa põe o dedo aqui. Esfrega. Então tem um pouco de serigrafia faltante no volume. Deixa eu ver onde mais. Aqui pra cá não. Tem um pouquinho de serigrafia faltante. Não. É só no volume mesmo que a gente tem serigrafia faltante. E aí tem algumas marquinhas, tá? Ele não tem marca de rack. Mas tem sim algumas pegadinhas aqui. Tem um leve risco aqui. Talvez não dê pra ver no vídeo. O risco que ele tem aqui. Mas talvez nas fotos vai aparecer lá. Tem uma marca aqui. Aqui mais. Aqui pra cá não tem mais nada. Leve batidinhas nos cantos. Mas é bem pouca coisa. As alças estão em bom estado. Os batentes também em bom estado. O que mais? Os tem pés originais. O que mais? Tem o cabo de força original escrito signos. Que já é da versão que tem escrito signos, né? Todos os conectores lá atrás originais. A pintura de tampa aqui. Original em bom estado. Não tá riscado. Enferrujado. Amassado. Nada. A única coisa é que ele tem aqueles três parafusinhos lá atrás. E foi desabilitado esses três parafusos. Porque realmente praticamente não se utiliza. Eu vou deixar um vídeo aqui explicando sobre isso. O que mais? Tem alguns risquinhos aqui e aqui. Mas é bem pouca coisa. E a pintura é original. O que mais? Todos os parafusos são originais. Menos os de tampa. Porque os de tampa eu coloquei em novo. Estavam muito enferrujados os originais. Coloquei parafusos bem legais. Veja as fotos aqui na tampa. A parte eletrônica dele também é toda original. LEDs originais. Circuito original. Não tem nada substituído. Nada trocado aí. Tá? Bem original. Todos os botões aqui também são todos originais. Da versão dele, né? Existem duas versões. Duas ou três versões. Isso que aconteceu aí foi o meu tape deck que desarmou. Então, tudo original. Resumindo, é um aparelho em bom estado de conservação. Vamos escutar mais um pouco enquanto eu preciso... Lembro se eu preciso falar de mais alguma coisa. Todas as regras aqui estão trabalhando sem barulho. Sem todas deslizando perfeitamente, né? Todas em perfeitura dos volumes também. Perfeito, sem barulho nenhum. Tem interesse em um CP800 em bom estado de conservação. Link para o anúncio na descrição. Veja as fotos lá. A descrição. O valor. O valor do frete para a sua região. Bom, basicamente é isso. Qualquer dúvida com relação ao equipamento. Uma coisa que você percebeu. Que você queira saber aqui sobre equipamento. Me pergunte que eu vou ser bem sincero e te responder. Ou aqui no vídeo. É mais fácil aqui no vídeo, tá? Do que lá no próprio anúncio dele. CP800 Signus. Que mesmo que eu estou colocando à venda. Tem interesse. Anúncio na descrição. Assista os outros vídeos. É o que eu vou colocar na descrição. Não é... Às vezes não é desse equipamento. Mas são assuntos que... Que tem a ver com esse modelo de equipamento. Beleza? CP800 Signus. Clássico pré dos anos 80. Equipamento à venda. Link para o anúncio na descrição. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Porque aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos. Vendendo. Comprando. Se eu tenho o vídeo de quando eu comprei esse momento. Eu vou deixar aqui na descrição também. Opinião sincera. Conhecendo. Comparativos. Tem interesse. Inscreva-se. Ative o sininho. Que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. E vou pedir para o pessoal não esquecer de dar o like. É isso aí. Vamos terminar finalizando ele. Escutando um pouquinho aí. É isso aí. Vamos. Vamos. Música Música